Buenas pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer manteiga clarificada. Muito fácil e muito mais barato do que comprar no supermercado. Vem comigo! Vamos começar fervendo uma água. Vamos pegar uma panela assim e colocar mais ou menos metade do volume de água para ferver. Essa minha água já está quente para adiantar aqui o meu trabalho. E agora o seguinte, vamos pegar uma manteiga. Pode pegar a manteiga da escura de vocês. Aqui essa minha manteiga já está fora da geladeira há umas 6 horas, então ela está em ponto de pasta, vejam? Para ficar mais fácil aqui o derretimento. Agora a gente pega, eu recomendo esse tipo de saquinho aqui, que é um ziplock. Ele é um pouquinho mais espesso e não vai derreter aqui na hora que a gente colocar na água quente. Então agora a gente vai pegar esse saquinho e vamos colocar a manteiga toda aqui dentro. Então aqui foram as 200 gramas de manteiga. Agora vamos colocar direto na água. Agora vamos ficar controlando essa parte aqui. Podemos ajudar com uma colher para afundar um pouco. E a gente vai deixar aqui nessa água até a manteiga ficar no ponto líquido. Pronto pessoal, foi rápido aqui o processo, porque minha manteiga já estava num ponto de pasta que acelerou aqui e logo ela entrou aqui no estado líquido. Ó, vida real aqui, ó. Vamos ficar atentos para o seguinte, pegar um ziplock que não esteja furado que nem esse meu, para que a gente não tenha problema na hora que a gente for colocar para gelar essa manteiga clarificada. Eu vou rapidinho trocar esse ziplock, o ziplock novo. Agora vamos fazer aqui essa transferência. Agora sim esse aqui, sem qualquer furo. Ó, eu também troquei de copo, porque esse outro copo aqui estava amassando o meu bico. E a gente quer que o bico se mantenha. Eu vou mostrar para vocês o segredinho depois, para finalizar essa manteiga. Então o copo então, comprido e menos largo. E agora a gente coloca na geladeira por uns 5, 10 minutos até que ela volte mais ou menos para o ponto de pasta. Vou mostrar para vocês em seguida. Feito pessoal, o que aconteceu aqui? Manteiga é a gordura basicamente, a gordura do leite. O que chega para a gente no supermercado é a gordura do leite. Então, vem bastante gordura e vem ainda contendo leite. Quando a gente faz uma fritura, por exemplo, vocês vão perceber que a gente coloca numa frigideira um pedaço de manteiga, logo ela queima. Com a manteiga clarificada, a gente vai ter a possibilidade de botar muito mais temperatura na nossa frigideira e vai queimar muito depois. Vai durar muito mais essa nossa manteiga dentro da nossa frigideira. Por isso que é legal de fazer essa manteiga clarificada, para a gente fazer especialmente bifes ou fritura. Dá para fazer até uma batata frita com essa manteiga clarificada, porque ela aguenta muito mais temperatura do que a manteiga convencional que a gente tem no supermercado. Por isso que ela também é muito mais cara. O que é que fez aqui? A gente separou a gordura do leite. Aqui na partezinha de baixo, está o leite, que a gente vai agora descartar. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um cortezinho aqui. Vai sair a partezinha branca. Agora nós ficamos apenas com a manteiga clarificada. Eu vou devolver para esse meu potinho aqui. Agora está saindo aqui só a manteiga clarificada. E essa manteiga aqui é ideal para a gente fazer frituras, porque ela aguenta muito mais quantidade de temperatura. E é isso pessoal, essa manteiga clarificada super amarelinha, vai ajudar vocês em todos os preparos que vocês precisam esquentar a manteiga. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Gus Camejo, estou em todas as redes sociais. Peçam que curtam e compartilhem. E até a próxima, valeu!